Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui começando mais um vídeo, vou tomar café da manhã agora com aquele rucambole que a gente fez no vídeo passado, ó, hum, que delícia e hoje o meu vídeo vai ser do nosso dia a dia, nossa rotina, minha rotina de organização aqui na casa eu vou dar aquele tapão na casa, sabe, e depois eu tenho que ir pro dentista e eu quero ir numa lojinha e vou levar vocês, bora pra mais um Vlogmas? Vlogmas número 9 Tchau 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 Olha Gente, o que é que eu seguro? O marido vai olhar o forro Porque hoje de manhã fez um barulhão Muito alto no forro E Caiu tudo sujeira No quarto do Arthur e do povo Nós estamos achando que é maritaca Né amor? Sim É loucada Amigas, olha só A cozinha está assim Só a loucinha do café da manhã mesmo E agora nós vamos almoçar o rocambole E o Felipe já desceu do lado do forro E o Felipe já desceu do lado do forro E graças a Deus Não era maritaca Além rato Foi um pedaço de reboque Que caiu Graças a Deus Caiu um pedaço de reboque grande E fez o barulho que fez Graças a Deus Vamos almoçar? Gente, acabei de chegar na loguinha Olha esse macacão Que lindo Muito lindo esse macacão, né? Olha essa blusinha Bem florida Achei uma graça Essa eu também gostei bastante Mas eu quero vestidinho Olha esse conjunto É um shortinho com kimono Olha que lindo Oi, gente Eu vim aqui provar a roupa Essa blusinha Eu não gostei, ó Ficou muito larga Tá vendo? Olha Eu gostei desse detalhe Tá vendo? Da blusinha Mas ficou muito larga pra mim Não gostei, não Deixa eu experimentar Peguei dois vestidos aqui Deixa eu experimentar Peguei esse vestido aqui, gente Mas eu não gostei, não Eu queria que ele ficasse mais evasivo Aqui, ó A minha mãe gostou Mas eu não gostei Achei legal, não E ele é transparente, ó O que vocês acham? Minha mãe gostou Eu achei que ficou bom Olha esse, gente Mas não ficou legal também, não Ficou transparente aqui, ó Tá vendo? Escaço Não, 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 não Não vou levar nada, gente Não gostei Ai, que esboço Espera aí Olha a árvore da vó Já tá cheia de presente aqui, ó Olha, gente Oi, gente Tudo bem? Acabei de chegar agora da casa da minha mãe O Arthur ficou por lá E a minha mãe vai trazer ele depois pra mim Que ele tava brincando com o Miguel E na lojinha não achei nada que combinou comigo Com o meu estilo, né Com as coisas que eu gosto, né Vou procurar mais Eu quero um vestidinho Bem bonitinho Bem fresquinho E no dentista eu não tenho muita coisa pra fazer Graças a Deus É só limpeza E uma restauração desgastou Ele vai trocar E... Mas falei pra ele que só o ano que vem A gente vai fazer isso Porque agora eu quero ficar de boa Não quero mais ir pra lugar nenhum Fim de ano Já basta correria nossa do dia a dia Não vou marcar mais nenhum outro compromisso Não é mesmo? O ano que vem a gente começa com as rotinas que são necessárias, né Exame que é necessário Aquelas coisas de rotina, né E aí a gente inclui o dentista nisso Então esse foi o vídeo, gente Muito obrigada pela tua presença Eu agradeço muito de vocês terem acompanhado o vídeo até agora, tá Se você não é inscrita no canal Eu queria muito que você se inscrevesse, tá bom Nós estamos com 701 inscritos Eu vi agora E eu queria muito, 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 muito Até o final do ano Já estamos no final do ano, né Antes de acabar o ano Eu gostaria muito de conseguir os mil inscritos E eu peço a tua ajuda Peço que você esteja me ajudando Compartilhando o canal, tá Compartilhando os vídeos do canal E... Me ajuda, gente Preciso dos mil inscritos Por favor, me ajuda Eu agradeço muito a sua presença, gente Até o próximo vlogmas Deus abençoe a vida de vocês Um grande beijo E obrigado por tudo Tchau